Por você me entreguei Por você me joguei Num abismo sem fundo Em uma tristeza sem fim Por você eu larguei Por você eu me apaixonei Nem sequer o segundo Parei para pensar em mim Por você eu fiz tantos planos Dar a volta no oceano Acreditei que era o meu grande amor E agora vem com essa história Sem motivos que exterminar Pode ir Só o bom vento leva a jangada pro mar Vou pra outro corpo encontrar alguém Que faça os meus gostos e me faça ver Quanto tempo eu vivi Por você eu larguei Por você eu me apaixonei Nem sequer o segundo Leva a jangada pro mar Leva a jangada pro mar Não era pra dar certo dessa vez Não era pra dar certo dessa vez Não era pra dar certo dessa vez Não era prazer Não era prazer Não era prazer Não era prazer Então eu me apaixoneio Então eu vou melaughs